Olá galera, seja bem-vindo ao canal e vamos iniciar mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre .NET. Nesse vídeo nós vamos falar sobre AntFramework, que ele é um mapeador de banco de dados de objeto moderno ORM para o .NET. Ele oferece suporte a consultas links, controle de alterações, atualizações e migração de esquema. Ele também trabalha com diversos bancos de dados, seja SQL .NET Server, PostgreSQL e também adota o conceito de Code First, que quer dizer que a gente não vai criar nenhum script SQL para fazer alteração no nosso banco de dados. Ele vai fazer tudo para a gente aqui. Aqui tem um exemplo que a gente vai criar as nossas entidades e ele vai ficar responsável por criar nossas tabelas e também nossas colunas e todas as configurações que a gente adicionar aqui no AntFramework para ele gravar no banco de dados. E também nós temos o DB Contest no AntFramework Core, que é uma API para comunicação com o banco de dados que possui os seguintes recursos. A conexão com o banco de dados, operações de dados como consulta e persistência, rastreamento de mudanças, construção de maquete, mapeamento de dados, cache de objeto e também a gestão de transações. E como é que a gente vai utilizar esse DB Contest, essa API que o AntFramework nos fornece. Primeiro, a gente vai criar uma classe, no caso aqui eu criei a Pizzaria Contest e nós vamos derivar essa classe da DB Contest. E nessa classe nós vamos criar um construtor e passar as configurações usando o DB Contest Options, aqui passando o tipo que é a nossa DB Contest aqui, PizzariaDB Contest. E depois nós vamos utilizar o DB Set para adicionar nossas entidades, que vai se transformar em nossas tabelas. Eu vou vir aqui no meu Visual Studio e vou colocar a mão na massa. Construir aqui primeiro uma pasta chamada de Contest. Primeiro eu criei minha pasta e agora aqui eu vou criar minha classe que vai derivar da DB Contest. Aqui minha nova classe, eu vou chamar ela do meu nome do meu projeto acompanhado de Contest. Consultório Contest. Criei aqui e agora eu vou vir aqui e vou no meu no Packet Manager e vou instalar o meu Entity Framework Core. Entity Framework Core. Certo. Nós vamos instalar esses dois aqui, o primeiro e o segundo. Ok. E o segundo. Ok. Certo. Já fiz a instalação. Agora eu vou vir aqui na minha classe e vou derivar ela do meu db Contest. E vou usar ela aqui no meu projeto. Tirar esse aqui que eu não estou usando. E agora aqui eu vou criar o meu um construtor. E esse construtor, né, eu vou passar aí as configurações db Contest Ops. No caso aqui eu vou dizer qual tipo que é que é que é do consultório Contest. E vou chamar aqui de Options. Aqui no Base também vou passar ele. Quando ele for aqui, passei. E aqui eu vou fazer o set, né, da minha entidade. Que nós criamos, né, uma entidade de exemplo nos vídeos anteriores. Que foi esse agendamento. Vou vir aqui. Public db7. E vou passar aqui o meu agendamento. Agendamento. E chamar ela de agendamentos. Get set. Certo. Vou chamar aqui, né, minha classe. Das minhas entidades. Então, galera, esse aqui é a forma, né, de você criar o db Contest do nosso Center Framework Core. Esse foi só uma introdução. Nos próximos vídeos a gente vai fazer a comunicação com o banco de dados, gerar as tabelas, né, e fazer toda a configuração. Porque o propósito, né, desse série de vídeos é fazer vídeos curtos e objetivos. Então, galera, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações. E também, né, não deixe de deixar seu comentário aí. Para dar um feedback aí sobre o nosso vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.